O cara foi me matar na mão Que isso, velho? A 12 não acerta nada! É você mesmo, entendeu? A 12 não acerta nada, velho Tem que ser de perto Relaxa, trocação maior lá Uma trocação honesta, cara Isso aqui é uma trocação Tá rolando ali no limão, isso, isso Toma, marreco! Vai, vai! Pera aqui, cara Inacreditável lá O cara tem até amigo, velho Aê, brincadeira, cara Eu só queria ter um amigo Que nem o cara teve, tá ligado? Uma trocação honesta